Aqui eu dei o nozinho, o nó mesmo, aí só por questão estética mesmo, a gente insere a agulha aqui de novo, num fio próximo, só pra dar uma escondidinha nesse cabinho aqui, antes de cortar, tá bom? Mas agora tá bem seguro pra cortar porque a gente já deu aquele nozinho, né? Vou inserir aqui, é como quando eu dou nó, eu sempre falo, né? Muitas crocheteiras não gostam do nó, mas se o nó não aparece, eu prefiro dar um nozinho de segurança, sabe? Então tá aqui, tá prontinha a nossa estrelinha. Então imagina, várias estrelinhas, talvez presas ponta a ponta, também dá pra fazer. Você põe uma argolinha aqui, dá pra fazer um pingente. Dá pra fazer várias assim, costuradinha com os pontinhos numa camiseta, numa calça jeans. Então esse é o nosso vídeo de hoje, o nosso estrelinha de crochê, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.